E aí galera, bom dia, bom dia pessoal, 10h15, estamos passando aqui no anel viário de Piracicaba, vamos sair daqui ó Acabei de passar ali, agora vamos pegar a rodovia do açúcar Sair aqui, passei tudo no retorninho ali Ah, esse vídeo eu gravei dia 30 de setembro, viu? Pra postar agora, tô de férias, tô vindo de Brasília, viagem vazia Eu optei pra ir por aqui, que é um pouquinho mais longe, mas eu vivi toda a serra do cafezal lá, aquelas reches lá Quarta, quinta-feira é complicado, viu? Então eu vou pegar por aqui, vou sair lá em Ponta Grossa Sair da Pitininha, da Peva, Castro, daqui a pouquinho tô em casa Vou pegar a rodovia do açúcar aqui, ó, sentindo as pedras Daqui a pouquinho nós tamo em casa Aqui é a parte industrial de Piracicaba Olha aí, a rodovia do açúcar Comendador Mário de Guine Logo ali na frente vai ter uma placa de Seasa Aí eu saio dela lá também Olha aqui um trechinho meio vinhozinho ali, mas... Rapidinho nós saio da parte Aqui é menos movimento de caminhão, mais tripilão, dá pra ser... Foda de porra, né? Tem umas partes aí que é pista simples Mas não tem tanto movimento Muitas indústrias aqui em Piracicaba, uma cidade super importante Com desenvolvimento, tem a Caterpillar, tem, nossa Pra perder as contas, quantas indústrias importantes tem por aqui Hum, cheirinho de café, rapaz, não sei nem tanto de cheirinho de café Cheirinho bom Devo estar de férias, não sei que dia que eu vou postar esse vídeo pra vocês Mas vou estar deixando aí, registrando aí Vou registrar vários vídeos até Curitiba Pra postar pra vocês aí depois O vídeo tá em alta resolução 1920x1080 pixels Com 60 fps, 60 frames por segundo Basta você regular ali Que você vai achar a qualidade Talvez eu mude, de repente eu compacto a qualidade do vídeo E você não consiga isso Mas a princípio eu vou querer postar ele dessa forma aí Vou pegar a Rodovia do Açúcar aqui Vou fazer um vídeo de novo aí, daqui a pouco Tá bom? Chique e bacanizado aí Aqui não pode passar diabético aqui Porque a Rodovia do Açúcar, né? Bairro Perdizes, bairro Chapadão Lá na frente Lá na frente tem um Uma saída que é Céasa Daí você sai dela Daí você sai da Tietê Capivari E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Galera conhece esse trecho aí Quantas vezes você já passou aqui né Ah eu tô sabendo Tá com saudade de passar aqui Lembra quando você passava aqui Pois é, tá aí Do mesmo jeito Puxou muita coisa pra aqui Tá sentindo saudade do trecho Tô sabendo Lembra quando você passava por aqui Hum, olha aí Mata a saudade O objetivo do Diário de Porta é isso aí Passava pra vocês Onde vocês passaram Onde vocês Viveram Lugares que as pessoas nasceram Esse é o objetivo Beleza Começou a florir aí Esse IP e cerejeira Será que quiser Isso aí é IP rosa né Estou bonito Desesforço Chique E bacanizado Ali em cima Eu pego a esquerda Faço um contorninho Olha os caminhos carregados de lenha e cana Aí Extreminha Olha só Mil metros de comprimento Eita Que coisa Vai se arrastando Valeu minha galera Um abraço Curte aí Compartilha Dá um ok no vídeo Isso ajuda a gente E o que anima A gente fazer vídeo É quando vocês compartilhem o vídeo Compartilha Curte Abraça a causa aí Queridos Um pedacinho meio ruim aqui Mas é só uns 3 quilômetros aí Fui Valeu galera Um abraço